Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Vinícius Machado, sou, entre outras coisas, sou embaixador da Campus Party no Brasil, minha responsabilidade na Campus é selecionar as startups que expõem aqui no evento, em todas as unidades, em todas as edições da Campus Party e hoje eu vou falar de um assunto que ele é peculiar, né, vou falar sobre validação, né, por que que a validação é importante, né, o que que é essa merda, né, o que que esse negócio de validação, afinal, pra que que serve isso, né, e como a gente pode usar isso pra poder criar empresas mais sólidas, né, então a ideia é explicar um pouquinho das metodologias, né, como a gente pode de fato usar essa forma de entender se de fato a minha ideia faz sentido, será que tem mercado pra isso, será que as pessoas de fato querem comprar isso, né, hoje é pregado muito no mercado de startups como se basta você ter uma ideia, né, se você ter uma ideia boa, você começa a desenvolver e tá tudo certo, né, mentira, não é assim que funciona, né, isso é o que a mídia prega pra vocês, isso é o que o pessoal do mundo de startups, eu falo que é o canto da sereia do mundo das startups, a galera prega isso, mas de verdade a diferença toda vai ser na execução, vai saber se de fato há mercado, se as pessoas estão comprando isso e se você de fato resolve um problema, então fazer um passo atrás, né, de você de fato validar a sua ideia ajuda você a não gastar tempo nem dinheiro de uma forma que você vai criar alguma coisa que ninguém vai querer usar no final, eu sei porque eu já passei por isso, já fui empreendedor desse que tinha ideia, que achava que era só ter ideia dava tudo certo e durante um ano desenvolvendo um projeto sem falar pra ninguém, gastei mais de 100 mil reais nesse projeto e quando eu fui levar na rua nenhum cliente queria, então eu gastei um ano da minha vida, grana pra caraca com uma coisa que de fato não fazia sentido, né, então depois de tomar muito na cara, de aprender muito, né, que esse processo de ideia pra mercado não dá certo, eu fui tentar entender, cacete, o que eu faço então pra que os meus projetos, aquilo que eu acho que vai dar super certo na minha cabeça, faça sentido também no mercado e aí eu fui aprender um pouco mais na prática sobre validação, né, então hoje eu trabalho ajudando tanto empreendedores quanto grandes empresas a pensar e agir como uma startup, né, então já nesse meu histórico já mentorei mais de 500 empreendedores, já trabalhei em processo de aceleração, eu era da aceleradora ex, fica em São Paulo, também tem vários lugares, né, e hoje tenho a startadora que é uma empresa que trabalha também prestando serviços de inovação e programas de aceleração pra grandes empresas, né, ajudando empreendedores, né, então vou falar um pouquinho desse tema que ele é muito importante, mas ele não é muito pop, né, é muito legal falar de investimento, vou criar meu aplicativo e tudo mais, mas de fato saber se a minha ideia, se o meu projeto vai dar certo, isso pouca gente tá falando e aí muita gente cai nesse mundo de startups sem entender de fato se, quais são os caminhos que ele vai precisar perseguir pra que a sua ideia de fato consiga dar certo, né, então por que que a validação é importante? Primeiro, como eu já falei, primeiro pra você não gastar tempo e nem dinheiro, que assim, quantas pessoas estão ricas aqui? Ó, tem uma pessoa rica lá atrás, você é rica? Me ajuda? Ah, tá, não tava ouvindo, né, tô perguntando quantas pessoas são ricas aqui, né, quantas pessoas o pai tem dinheiro pra cara que pode apostar em fazer qualquer ideia, qualquer coisa, tem tempo sobrando, né, nasceu em berço de ouro, tá tudo bem na vida, você é assim, né, você não quer confessar, né, então assim, se você não tem nenhuma dessas características, é interessante você ouvir o que eu vou falar, né, porque quem tá rico, mesmo quem tá rico não quer perder dinheiro à toa, né, imagina, eu vou ser milionária lá com suas cinco Ferraris na garagem, você vai querer perder dinheiro à toa? Eu não, né, então a ideia de falar da validação pra vocês é sobre isso, né. Quantos aqui já viram essa figura? Quem é que vê Game of Thrones? Alguns, né, essa é uma personagem que já, gente, ela morreu já, enfim, spoiler pra vocês, né, todo mundo morre no Game of Thrones, né, gente, então, não tem problema em falar que ela morreu também, ela é Igritte, né, ela é uma personagem que tem uma frase muito legal que é assim, you know nothing, Jon Snow, que é tipo, você não sabe nada, Jon Snow, né, ela sempre falava isso por um personagem principal e isso, e essa, eu falo que é o método mental que a gente tem que ter quando a gente começa a tentar colocar uma ideia no mercado, a gente tem que agir como se a gente não soubesse de nada, por mais aquelas coisas que você tem total certeza, não, isso aqui todo mundo vai comprar, isso aqui vai dar muito certo, não tem uma pessoa que não vai usar esse meu aplicativo, não tem uma pessoa que não vai comprar esse meu serviço, se você começa com esse excesso de confiança, como eu fui lá em 2013 e tudo mais, que gastei uma grana, fiquei um ano me ferrando, você vai começar mal. Primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, muitas das certezas que a gente tem precisam ser validadas, ou seja, a gente não tem hoje só uma ideia, a gente tem um possível pensamento, eu preciso saber se de fato ele tem aderência de mercado, se aquilo vai dar certo, mas a forma que a gente deve agir é, primeiro, tudo aquilo que eu tenho de certeza absoluta, eu preciso transformar isso numa hipótese e aí validar se essa hipótese vai dar certo ou não, vou falar um pouquinho mais sobre isso, né. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso usando o método científico, a gente muitas das vezes, empreendedores, só uma dúvida, quantos aqui tem uma ideia, eu quero desenvolver um projeto, uma startup, um negócio, não precisa, beleza? Quantos aqui estão com vergonha de dizer que tem uma ideia, porque não sabem se a ideia é boa, ok? Quantos aqui, tipo, falam, tem uma ideia, mas eu vou te contar não, porque minha ideia é muito maravilhosa, se eu te contar eu vou ficar pobre e tal, você vai roubar a minha ideia? Não? Não? Beleza. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que, muitas das vezes, o empreendedor, né, eu sei porque eu sou um, né, a gente é empolgado, né, eu falo que empreendedor é tudo carente, né, empreendedor quer ser abraçado, você fala assim, nossa, você quer falar que a sua ideia, qual é o seu nome? Amélia. Amélia, você tem uma ideia, acho que você levantou o braço, não foi? Você quer que todo mundo fale que sua ideia é legal, quer que te apoiem, né, você quer que a galera, puxa, invista na sua ideia, te ajude, faça ela existir, não é isso? Carência, gente, isso é todo mundo, todos nós somos assim, né, a gente quer que as pessoas gostem daquilo que a gente quer fazer, só que, de empolgação, empolgação não enche barriga, né, só esperança não enche barriga, a gente tem que saber de fato, cara, se eu investir tempo nisso, se eu me dedicar a isso, vai ter gente que vai comprar? Vai ter gente que vai usar? Eu realmente resolvo um problema? E pra isso a gente tem que somar essa nossa força de vontade e aplicar um método científico por trás pra gente não cair na balela de fazer merda depois. Só pra combinar, gente, merda pra mim não é palavrão, tá? Merda é tipo cocô, bosta, tipo, eu não acho que é palavrão, não se ofendam, tá? Eu não gosto de falar palavrão, é porque merda pra mim não é palavrão, beleza? Só pra ficar claro pra todo mundo. Então, como é que a gente faz no método científico, né? Nossa, os óculos, ó, brilhou aqui a tela. Vou passar porque é sinistro, tá muito forte. Mas vou explicando aqui pra vocês. A ideia, primeiro eu vou fazer uma observação, eu vou ver se de fato aquilo tem fundamento, eu valido pra saber se aquele fundamento que eu acho é real, submeto alguns testes, colho esses dados e vou tomar decisões em cima disso. Basicamente o que eu preciso fazer é, beleza, essa ideia aqui vai ter aderência de mercado? E aí tem formas da gente fazer isso. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês como fazer isso. Primeira coisa é que a gente precisa submeter os nossos testes, as nossas validações a um tempo limite. O que isso significa? Eu preciso rodar de forma a ter ciclos de testes. por exemplo, quando eu tenho uma ideia, a primeira coisa eu vou ter que saber é o seguinte, será que existe mercado pra isso? Primeira pergunta tem que ser, será que esse é um problema real? E aí eu vou te fazer uma pergunta seguinte, seu nome aqui, você é estiloso do óculos escuro? Lua. Como? Lua. Lua? Lua igual a lua do céu? Luan. Ah, tá, Luan. Ele falou, Luan. Até o cara, até o jeito estiloso, né, de falar e pá. Então imagina que o Luan, cara, né, tá aqui já empreendendo e tal, desenvolvendo hoje um aplicativo pra pra galera ficar mais fitness. Né, imagina. Ele tá desenvolvendo um aplicativo pra você conseguir controlar todos os seus gastos e o seu consumo de calorias, né? Ou seja, um aplicativo pra pessoas como eu, gordas, que vão morrer aos 35, usem pra que a gente não morra rápido, né? Então tipo, gordão, ferrado. Aí o Luan chega pra mim e fala assim, com a ideia maravilhosa de fazer o aplicativo, né? Porque ele vai na academia, né? Malha, né? Tipo, tá na moral, né, Luan? Tá show. Tá pegando todas, né? O Luan tá top. Aí o Luan tá lá desenvolvendo o aplicativo dele e ele vai perguntar pra pessoas gordas como eu o seguinte, Vini, tô desenvolvendo um aplicativo pra você emagrecer e tal, que você tá gordo, tá ferrado, né, cara? Tá doente. E aí, você usaria pra você emagrecer? Eu, olhando para mim, vou falar, cara, claro que eu usaria. Faz todo sentido eu usar, porque eu preciso emagrecer. Mas, aí o Luan vai falar, putz, certo, todo gordo vai usar esse negócio, vai todo mundo baixar o aplicativo, vou transformar o Brasil, vou ficar geral magrinho. Mas, se o Luan perguntar pra mim o seguinte, Vini, nos últimos três meses, o que você tá fazendo sobre a sua saúde? Aí a resposta é outra. Cara, eu como de qualquer jeito, eu não faço exercício, sou hipertenso. Tudo isso é verdade. Eu usaria o aplicativo do Luan? Por quê? Porque normalmente, quando a gente vai perguntar pras pessoas sobre o nosso projeto, sobre os problemas que a gente tá vendo que elas têm, a gente já tem uma certeza no coração. Então, a gente já vai perguntando, querendo ouvir o sim. E essa que é a merda. A gente não vai pra tentar entender, de fato, qual o mercado. Quer dizer que todo gordo não quer emagrecer? Não. Mas ele precisa achar, de fato e de verdade, os gordinhos que já estão querendo emagrecer. Por que que acontece? A gente sempre faz pergunta olhando pro futuro. No futuro, gente, eu sou magro, trincado, saudável e fui curado milagrosamente da minha hipertensão. Não sei como, mas fui. Na minha cabeça, no futuro, eu sou assim. Mas, há 31 anos, o que eu tô fazendo pra mudar isso? Merda nenhuma. Ou seja, eu vou usar o aplicativo do Luan? Não. Mas a maioria dos empreendedores age dessa forma quando quer criar um projeto. Ele já age observando um problema que, às vezes, é óbvio, faz sentido, mas ele pergunta pras pessoas, já querendo ouvir, que vai dar tudo certo. É a carência que eu falei lá, que não é só você, não. Eu também sou carente. É a carência que a gente, como empreendedor, tem de querer que fale que o nosso filho é bonito, que o nosso projeto vai dar certo. E aí, o que a gente precisa, quando eu falei do tempo limite? A gente não pode sair agora e ficar, sei lá, um ano pesquisando pra saber se as pessoas vão querer usar, se existe esse problema e tudo mais. Porque, daqui a pouco, vem outra pessoa, vem outro projeto, o mercado muda e a gente perde tempo. A gente precisa colocar um ritmo rápido nesse processo de validação. Por isso que os ciclos são importantes. Imagina que você faça ciclos de uma semana pra você ir validando cada uma das premissas que ajudam a construir o seu negócio. Por que isso é importante? Pra você, um, colocar ritmo e descobrir logo, se já não vai dar certo, você não vai fazer igual eu fiz no passado, vai ficar um ano pra descobrir que vai dar errado. Você vai descobrir o mais rápido possível e vai gastar menos dinheiro e menos tempo e menos esperança, né? Fazendo um negócio que ninguém quer. E aí, você aprende também a ser mais focado. Porque você vai fazer um teste de cada vez. Eu vou validar uma hipótese de cada vez. Eu não vou tentar validar se os gordos vão usar o aplicativo assim, pagando tanto, indo pra academia. São muitas perguntas. Então, eu preciso do tempo limite, eu preciso de ciclos menores pra que eu consiga colocar ritmo no meu processo de validação. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando vocês forem perguntar ou tentar entender qualquer coisa do mercado, façam isso em ciclos menores. A minha sugestão é uma semana ou 15 dias. Acima disso, já é muito lento pra você descobrir se, de fato, você tá mais perto de fazer alguma coisa que vai dar certo ou não. Todo mundo entendendo até aqui? Se tiverem dúvidas, gente, pode perguntar no meio, beleza? Porque eu não sei se dá mais tempo de abrir pra pergunta, porque eu falo pra cacete. Tá? Quer fazer pergunta? Tem microfone aqui? Se não, eu passo aqui pra ele. Fala aí. Esses ciclos que você fala seriam microtestes do negócio pra ver o andamento dele? Ok. Exatamente. Porque no início, o que você precisa fazer é descobrir se o problema é real e de quem que é esse problema. Público e problema. A essência, a base primeiro é essa. Outra coisa que a gente precisa é de uma meta. Cara, quantas pessoas você vai entrevistar? Você não vai ficar entrevistando a Esmo? Então, beleza. A minha meta é, nessa semana, conversar com 30 pessoas desse público, desse nicho, nesse recorte, pra entender quais são os problemas que elas vivem. Então, eu preciso que, nesse ciclo, eu também coloque metas de como eu vou conversar com as pessoas pra eu falar. Cara, se de 10 pessoas que eu conversei essa semana, 7 falarem, confirmarem na minha conversa com elas que esse problema é real, será que eu tô indo no caminho certo ou não? Eu preciso ter esses números, pra que eu também não me embanane no processo. E outra, eu preciso ter um critério de sucesso. Não dá pra enxergar nada, eu tô traduzindo, né? Outra coisa, eu preciso ter critério de sucesso. Ou seja, se eu falar com 10 pessoas desse perfil, os gordinhos que querem emagrecer, por exemplo, como que eu sei que eu tô indo no caminho certo ou errado? A dica que eu dou pra vocês é, eu preciso de pelo menos 70% de ok, de sim, naquela minha hipótese. Porque abaixo disso, a margem de erro é muito grande, né? Entre 50 e 60, a margem de erro que você pode ter é grande. E acima de 70, fica muito apertado também. Você não consegue saber se, de fato, eu não fui exigente demais e não ouvi bem o cliente, né? Então, você precisa de ter esses critérios de sucesso. E você não pode burlar isso. Beleza, eu tinha que conversar com 10 pessoas e aí chegou na sexta, tá tudo validando, tá tudo certo, tá confirmando a minha hipótese. Aí chego na sétima, não validou. Na oitava, não validou. Na nona, não validou. Na décima, não validou. Cara, eu falei que era 70%, né? Se eu conversei com 6, com 10 e só 6 confirmaram, eu validei ou invalidei? Eu invalidei. E aí não adianta vocês também quererem burlar o negócio, o processo. Falar, não, mas se eu falar com 12? E aí, tipo, eu tento ajustar. Não, siga a sua meta. Quando você terminar o processo, você vê, cara, o que eu aprendi disso? Validando ou invalidando? O que eu entendi? O que eu compreendi que eu não sabia antes sobre o mercado? E aí você vai avançando, né? E outra, aí você vai decidir se você vai pivotar, ou seja, se eu vou fazer uma adaptação de percurso. Ah, eu queria pegar os gordinhos que não vão na academia. Putz, esse não deu tanto certo. Se eu pegar os gordinhos que vão na academia, será que isso vai ter mais chance de eu criar uma coisa que faz sentido para esse mercado? Não é desistir totalmente. Pivotar não significa eu mudar totalmente de mercado. Eu faço um ajuste de percurso sem perder a essência do que eu quero validar, do que eu quero criar como negócio no futuro, né? Porque, reforçando, não comecem pela ideia. Ah, vou criar um aplicativo, vou criar um software, vou criar uma startup. Comecem entendendo o mercado primeiro, porque provavelmente vocês vão ter insights, informações, dados que antes vocês não teriam, né? E ouvindo os clientes, vocês vão ter muito mais chances de entender se de fato faz sentido aquele caminho que você está querendo criar para o seu novo negócio, né? E outra coisa é fazer o que a gente chama de análise de cohort. O que significa isso? Está doendo se eu só falei com dez gordinhos que querem emagrecer, que vão na academia, na zona sul da cidade, eu vou separar esses dados, porque eles pertencem a um grupo específico. Os gordinhos que querem emagrecer e vão na academia, na zona oeste da cidade, é outro grupo de pessoas. Ou seja, eu analiso os grupos, as características de forma separada, para eu não misturar os dados. Por exemplo, eu falei aqui no caso dos gordinhos que vão na academia. Imagina você conversa com os que vão na academia, os que nunca foram, os que diferentes. Eu preciso isolar cada uma dessas variáveis para eu não misturar os dados da minha pesquisa, que vai servir como base para eu criar o meu negócio na frente, né? E aí o processo que a gente faz, o ideal é que primeiro eu vou sair de casa, eu vou sair na minha cabeça com hipóteses. Quando você tem uma ideia, eu quero criar um aplicativo tal, eu quero criar uma startup tal, beleza. Ele é um conjunto de percepções que você tem. É, você tem uma percepção de público, de mercado, de problema, de uma possível solução, correto? Você já pensa o aplicativo na sua cabeça, já está milionário, já está tudo certo, todo mundo baixou, todo mundo usou, né? Sua startup está dando certo, mas isso é um conjunto de informações que estão só na sua cabeça, que de alguma forma para você faz sentido. Mas será que faz sentido para o mercado? E o que eu preciso fazer agora é isolar cada uma dessas variáveis que fizeram eu criar a minha ideia. Ou seja, eu tenho que pensar, qual é o público? E desse público? Qual que é o problema, de fato, que eu estou querendo resolver? Esse problema realmente existe? Ele é percebido pelas pessoas como um problema? Porque tem um outro erro que muitos empreendedores cometem, é o seguinte, lembra do exemplo do erro como gordinho? Pô, mas tu é um gordo desgraçado, você tem que emagrecer, cacete. Tá, mas e se eu não quero emagrecer? Isso não vai me forçar. Então não adianta essa coisa de, ah, vou educar o mercado. Eu vou fazer ele perceber que ele tem essa dor. Isso não dá certo. Você tem que resolver um problema de alguém que já quer resolver esse problema, que já está procurando alguma forma de resolver esse problema. E aí fica muito mais fácil eu criar uma solução, porque a pessoa já está atrás de alguma coisa. E quando você mostrar aquela solução para ela, ela fala, show, me abraça, vamos fazer esse negócio, né? Porque se você falar com pessoas que, de fato, têm o problema, mas elas não percebem, você vai gastar muito tempo e muito dinheiro educando um mercado que não quer ser educado, que não quer mudar. Então a primeira coisa que a gente vai sair de casa é com a hipótese. Então, dessa minha ideia, como é que eu separo cada uma delas e transformo em uma pergunta só, em uma hipótese só por cada vez? Não adianta eu querer validar todo o conjunto, ah, vou oferecer para as pessoas, se eu usarei o aplicativo que faz assim, que custa R$19,90 e que você vai baixar na App Store, cara, é muita coisa, calma. Dá um passo para trás. Primeiro vamos entender o público e o problema, né? Então você sai de casa com as hipóteses. E aí você vai para a rua fazer uma pesquisa exploratória. Você não vai como empreendedor, você vai como pesquisador, né? É tipo o aluno de TCC, querendo fazer o TCC da faculdade, porque vocês gostam de vendedor? Aquele cara que vai e baixa na sua porta, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta, né? Tipo, poxa, você é legal, você gostaria de usar aqui essa vassoura, sei lá, né? Tipo, ou esse produto de emagrecimento, ou sei lá, Rinalder, bala, essa merda toda. Tipo, a maioria das pessoas não gosta disso, né? E se você chega, nada contra, tá? Pessoal da Rinalder, tá? Valeu, tranquilo. A questão é, mas essa coisa de forçar a venda é uma coisa que normalmente a gente não gosta. É chato. Então, quando você for na rua para validar o seu projeto, para tentar entender se tem mercado, eu vou como pesquisador, eu vou olhar as pessoas como seres humanos, não como uma nota de dólar. Ela ainda não é meu cliente, ela é, primeiro, é objeto de uma pesquisa. Eu tô tentando entender primeiro o mercado, por isso, eu faço primeiro uma pesquisa exploratória. Eu vou ouvir, eu vou entender, eu vou observar. Eu não vou oferecer nada agora, né? Primeiro ponto é esse. Eu vou fazer uma pesquisa exploratória com as pessoas, né? Com esse segmento que você decidiu falar. Mas como é que eu faço, Vini? Beleza, como é que eu separo essas pessoas? Você tem que separar de uma forma mais recortada possível. O que isso significa? Ah, os meus usuários possíveis, os meus clientes possíveis, são pessoas que têm smartphone Android, tá? Quantas pessoas no mundo têm isso? Milhões. Beleza, né? Talvez até bilhões. Como é que você vai conseguir conversar com, sei lá, 30% desse mercado? Você não vai. Esquece. Não dá. Você precisa ser mais esperto. Por quê? Quando a gente tá criando uma startup, quando a gente tá criando um negócio novo, a gente não tem um sobrenome forte, ou seja, eu não sou uma Google, uma Disney, uma Microsoft. Eu sou eu como empreendedor tentando fazer uma coisa sair do papel. Então, eu preciso procurar um micromonopólio para dominar. O que isso significa? Eu preciso procurar aquela fatia de mercado, aquele pedacinho do mercado que ninguém tá olhando, que as grandes empresas, as startups estabelecidas não tão olhando, e que tem uma necessidade, que eu percebo que tem um problema, que talvez possa ser resolvido, e eu posso ser quem domina esse mercado. Exemplo. Eu posso criar, eu posso procurar mães de crianças de até seis anos de idade, que têm dificuldade de levar os seus filhos no colégio, na parte da manhã, na zona sul da cidade. É assim que a gente tem que pensar. Nossa, quase bati na boca. É assim que a gente tem que pensar. Quanto mais segmentado, quanto mais específico, quanto melhor for esse recorte, é melhor pra você. Um, porque é fácil de você chegar nessas pessoas. Dois, normalmente uma pessoa com essa característica consegue te apresentar pelo menos a mais uma, então você consegue avançar de uma forma mais fácil, e tem que ser quem tá próximo de você. Por exemplo, eu não consigo resolver um problema de neurocirurgiões infantis, porque eu não consigo falar com nenhum, não conheço nenhum. Então, o primeiro público que eu vou tentar resolver é de alguém que tá ao alcance do meu braço. Eu não tenho que tentar resolver um problema de alguém que tá do outro lado do mundo, porque eu preciso olhar no olho dessas pessoas. Eu preciso entender se, de fato, elas têm esse problema. Porque uma coisa é ela falar que tem, outra coisa é olhar no olho dela e falar assim, tem esse problema? Tem. E você fala, hum, ela tá falando uma coisa, mas não é a verdade, sabe? E aí, essa hora, um formulário, pesquisar na internet, dados do IBGE, não adianta. É olhar no olho das pessoas. Quando eu vou sair na rua pra fazer essa minha exploratória, eu tenho que ir num lugar, eu tenho que procurar um público inicial, os meus possíveis primeiros clientes que eu consiga alcançar com a distância do meu braço. E aí, beleza, eu faço essa pesquisa exploratória. O que eu vou acabar descobrindo? Que dentro desse perfil de mães, por exemplo, mães que têm filhos de até seis anos, que precisam levar seu filho na escola, na parte da manhã, na zona sul da cidade, eu vou perceber que tem vários subperfis dessa mãe. Tem a mãe que acha um saco levar o filho pro colégio, vai ter a mãe que ama fazer isso, tem a mãe que trabalha e não tem tempo, tem a mãe que tem mais grana, tem menos grana. Você vai perceber que vão existir outras características dentro desse nicho que você tá trabalhando. E aí, você vai ver que você vai transformar eles em grupinhos menores. O que eu preciso fazer? Eu preciso escolher um agrupamento desse só, pra começar a trabalhar. Porque, lembra, a gente tá tentando fazer aqui, criar um negócio do zero, ver se tem mercado, pra poder criar uma solução e conseguir esses primeiros clientes. Não faz sentido eu tentar abraçar o mundo inteiro. Eu tenho que estar mais próximo dessas pessoas. Nessa hora, eu sou menos uma grande empresa, menos uma startup e muito mais um consultor, um ajudador desse meu possível cliente. E aí, eu vou fazer um mergulho específico nesse subgrupo que eu achei. Ah, eu vou falar só com as mães que não tem tempo. Todo esse perfil de manhã, tal, na zona sul da cidade, que não tem tempo. Eu descobri que é um grupo que tem mais dores, ou que tem mais problema, ou que tá mais propenso a receber ajuda e pagar por essa ajuda. Eu ainda não sei o que eu vou criar totalmente. Eu não tenho 100% de certeza de como vai ser a melhor solução pra elas. Mas eu tenho certeza de como funciona a dor, a necessidade delas naquele dia a dia. E quando só uma coisa, quando a gente tá falando de dor, eu não tô falando das mazelas da sociedade, tipo, a fome, a falta de saúde, o meio ambiente. Eu posso falar de coisas que são sociais. Eu quero parecer mais inteligente que meus irmãos. Eu quero receber mais rapidamente um aumento no emprego. Esse tipo de coisa também são dores possíveis de criar soluções pra resolver. Vou pedir um exemplo. Você conhece o Tinder? Conhece? De verdade ou não? Nunca usou. Quem já usou o Tinder aqui? Quem tá com vergonha de dizer? Ali. Qual que é o problema que o Tinder resolve? O seu. Encontrar pessoas de forma fácil pra sair, se divertir, ficar. Essa é a versão bonita que a gente fala, né? Que é assim, ah, vou aqui achar pessoas pra um relacionamento bacana, né? Estou procurando o amor da minha vida, né? Quando, na verdade, que você quer, né? Pá, né? Ou beijar na boca, ou matar a minha carência de hoje, né? Você não tá aquela coisa, ah, quero um relacionamento. Valeu. Aham. Você usou o Tinder pra isso, né? Aham. Ok. Vamos fingir que eu te... Que eu tô concordando com você. Você fala, cara, eu quero, né? Pá, essa noite. Tinder. Quero beijar na boca em duas horas. Tinder. Isso também são problemas pra resolver. Né? Então, quando a gente tá pensando no problema, a gente não deve pensar só essas coisas bonitas. A gente tá falando de dores, que são dores sociais, coisas do nosso dia a dia. Aqueles problemas que a gente fala, caraca, alguém devia facilitar, né? Pô, tô doido pra dar um beijo na boca, ninguém me ajuda. Tinder. Beleza? Então, pra gente entender que quando a gente fala de dores, pode ser essas coisas mais viscerais, ou mais íntimas nossas. Ok? E aí, depois que eu fiz esse mergulho específico, eu vou definir, cara, entendi. É esse o primeiro público que eu vou tentar atender. É essa a primeira galera que eu vou tentar ajudar a resolver o problema. E daí, eu avanço. Ok? Então, assim, tá. Eu paro aí? Eu só valido o público e o problema? Não. A validação vai ser uma coisa constante na vida de vocês. Se vocês quiserem tomar passos decisivos, sem perder muito dinheiro, e tomando decisões mais acertadas sobre o império que vocês querem construir. Eu falo que, quando a gente quer criar uma empresa, mais que a gente quer criar uma empresa grande, é como se a gente estivesse criando um grande, tipo, um grande castelo, um grande império. Só que a gente está colocando um tijolinho de cada vez. E a gente precisa sentar cada tijolinho desse muito bem para depois não virar aquele jogo do Jenga, sabe? Que você tira o bagulhinho de baixo e desmorona tudo. Você não quer construir um castelo de cartas. Você quer construir um império. Então, cada passo seu precisa ser muito bem validado, muito bem entendido para que você tome decisões acertadas em cima de dados reais para que você possa avançar com mais segurança e gastando menos dinheiro à toa. Então, lá na frente, será que essa campanha de marketing vai dar certo? Será que se eu expandir o meu negócio para outro bairro ou para outra cidade ou para outro país, será que se eu criar mais essa funcionalidade no meu aplicativo, será que as pessoas querem isso? Será que isso resolve um problema? O tempo inteiro, a gente pode ter esse mindset de validação. Então, assim, isso, a validação, ela acaba servindo como uma arma secreta nossa. Quanto mais você valida, quanto menos você depende de será que o mercado está indo para tal lugar? Melhor. Beleza? Então, assim, o ideal, se a gente está querendo criar uma startup, se a gente está querendo criar alguma coisa que cresça, sem que eu tenha que fazer um trabalho manual demais, eu preciso procurar padrões. Eu preciso procurar pessoas, perfis que tenham a mesma dor, que sofram a mesma coisa, que tenham a mesma jornada de necessidades. Então, eu estou procurando padrões para poder resolver isso. e, no final, a gente tem que entender que tudo, tudo é hipótese. Aquilo que você acha, não, mas eu tenho certeza, eu sou especialista nesse mercado, caguei que você é especialista nesse mercado. Você, às vezes, tem experiência própria, mas será que os outros caras no mesmo mercado pensam como você? Ou sofrem a dor, ou percebem a dor da mesma forma que você? Provavelmente não. Então, a gente tem que tratar tudo como hipótese. Enquanto a gente não tem dados, cientificamente, a gente não deve tomar decisões para criar negócios baseados em achismo. Isso dá merda. Eu já fiz isso. Dá merda. Outra. Eu já falei, menos achismo, gente, mais validação. Se eu não sei, eu vou e valido. Isso serve até para briga de sócio. Muitas das vezes, a gente fica assim, ah, mas eu acho isso, eu acho que o melhor é aquilo. Cara, às vezes, os dois estão errados. Não existe coisa de um certo e errado, às vezes, os dois estão errados. Se a gente for validar, ver o que o mercado quer, cala a boca dos dois e, beleza, segue o que o mercado quer. É muito mais científico, é menos emocional. E outra, a gente precisa validar em etapas, como eu já comecei a falar. Primeiro problema, problema e público são mais ou menos ligados. Eu nunca começo da solução, eu nunca começo da ideia. Começar da ideia significa que eu vou querer empurrar a goela abaixo, igual o vendedor que baixa na sua porta querendo vender vassoura, bíblia, whatever. Não faz sentido. Começa entendendo se existe uma dor de mercado, se as pessoas já estão procurando uma forma de resolver essa dor e você vai e criativamente faz alguma coisa que resolve melhor do que o jeito que elas já estão tentando resolver hoje. Você vai resolver de forma mais barata, mais rápida, mais inteligente, mais bonita, mais dinâmica, não interessa. Mas elas já estão, já tem que estar querendo resolver essa dor. Senão você está tentando forçar a goela abaixo alguma coisa para ela, isso não dá certo. E aí, algumas dicas para vocês fazerem essa pesquisa inicial de campo. Primeira coisa, não fiquem cegos, vou avançar. Nossa, eu não sabia, gente, que a tela ia ser tão brilhante, perdoe. Primeira coisa, gente, não vendam nada, validem. Não oferece nada. Quando você está tentando entender se existe um problema real, não fala, será que você usaria? Você faria? Ah, nossa, que burro que você fez isso, por que você não fez essa solução assim? Não faça isso, observem, entendam, ouçam, peçam exemplos. Na última vez que você fez isso, como é que você fez? Para que vocês possam colher insights sobre isso. Porque se você começa a oferecer alguma coisa que você ainda não construiu, na sua cabeça é uma, na cabeça do cliente é outra. E palavra é fácil. Eu posso falar com vocês aqui, olha, acabei de inventar, está ali no estacionamento uma máquina que ajuda você a fazer logística através de teletransporte. que legal, você vai botar a sua mochila e aquela vai ser lá na China. Em dois segundos. Custa só 20 mil reais cada vez que você quiser fazer o envio. Beleza, fácil falar, não é fácil? Você vai, ah, vou fazer um canvas. O canvas, o papel vai aceitar tudo o que você escrever. Agora faz de verdade. Executa. E vê se alguém vai pagar por essa merda. Vai lá. Quero ver. Então a gente precisa validar as coisas. Então eu tenho que ser mais cientista e mais detetive nas coisas. A gente brinca que é uma mistura de CSI com Globo Repórter. Tipo, clientes, onde estão? Como vivem? Que problemas têm? Eu tenho que tentar entender se de fato aquilo é real na vida das pessoas. Se elas já estão sofrendo esse problema e aí eu crio uma solução melhor e cobro por isso. Então, gente, o ideal é que a gente ouça histórias. A gente tem que ouvir os clientes, pedir exemplos. Perguntar o porquê do porquê do porquê do porquê. Por que você sofreu isso? Mas por quê? Me dá um exemplo. Como é que você se sentiu? Quantas vezes você sente isso? Tentar entender mais vezes o cliente é o melhor caminho para a gente criar uma solução mais adequada para ele. Porque, às vezes, quando você começar a ouvir e você voltar para a sua ideia original, você fala, cara, isso não faz mais sentido nenhum. Porque o mercado quer isso, o mercado quer X, eu estou tentando entregar Y. Isso nunca ia dar certo. Então, se a gente vai primeiro e valida, a gente tem muito mais chances. Não quer dizer que vai dar tudo certo, mas a gente tem mais chances de dar certo. Então, lembra? Tem uma frase interessante que o Steve Jobs fala do Ford. Que o Steve Jobs ficou famoso por aquela coisa de que o cliente não sabe o que ele quer. Tipo, a gente que tem que falar o que o cliente quer é bullshitagem, mentiroso, desgraçado. Não tem nada a ver com esse negócio. Porque isso aqui é uma frase de marketing, não tem nada a ver com validação. É bonito ele falar isso, porque nós criamos um negócio novo que ninguém queria. E tal, criamos uma necessidade nova de mercado. Tá, não existia internet antes, não existia telefone, já não existia aqueles aplicativos em Java, tosco pra caraca. O iPhone foi um negócio que, nossa, super novo. E todo mundo não tinha nada parecido. Beleza, ele fez uma coisa melhor de uma necessidade que já existia. As pessoas já queriam se conectar mais, já queriam aparelhos mais rápidos, elas queriam uma experiência melhor pra se conectar com as outras, mas ele não criou uma necessidade nova, ele só entregou melhor do que os outros. Só isso. Isso aqui é marketing. E aí, o Steve Jobs falava muito da frase do Henry Ford, que se ele perguntasse pras pessoas o que elas queriam, elas falaram que queriam cavalos mais rápidos. O Henry Ford, pra quem não sabe, foi a cara que criou a indústria do carro e etc. Isso é outra buchetagem também. Porque você tem que entender por trás dessa frase. É claro, se você chega pra pessoa, a pessoa nunca ouviu falar de teletransporte, por exemplo, aí você fala pra pessoa sobre logística, ela não vai te falar, ah, eu tenho muita necessidade de teletransporte. Óbvio que ela não vai falar isso. Quando o carro não existia, como é que alguém tem parâmetro pra falar que queria o carro? Duh. Mas, se você entender por trás, não é que elas queriam cavalos mais rápidos, elas queriam chegar mais rápido nos lugares. Pra que que eu quero um cavalo mais rápido? Pra chegar mais rápido nos lugares. E se o carro entrega esse job, resolve, né? Então, a gente precisa ouvir os clientes e ir além do que eles falam, entender qual que é a real necessidade que tá por baixo. Então, porque, normalmente, galera, o cliente que sabe onde o carro aperta, não adianta você querer forçar alguma coisa. Se você perguntar, ainda mais a gente brasileira, a gente adora falar. A gente vê que fila de banco a gente faz amizade rápido, né? Porque as pessoas, ainda mais se você for ouvi-las, a maioria das pessoas não são ouvidas. Não é difícil conversar com o outro, porque as pessoas têm muita necessidade de ser ouvidas, né? Às vezes, só pra reclamar, mas isso pode ser oportunidade pra você criar um negócio. Então, ouçam as pessoas porque elas sabem qual o problema que elas têm. Não adianta você pensar o que você acha que elas têm. Elas sabem, conversa com elas, né? E aí, o papel do nosso como empreendedor que é criar soluções. não é falar pro cliente, o que você gostaria que eu fizesse por você? Não, cara, ouve lá, pensa uma solução e oferece pro cara. Isso resolve o seu problema? Vamos testar? E se você for bem sucedido, a pessoa te paga. E você vai validando cada etapa do seu negócio. Então, uma coisa que você precisa ter é, obviamente, em cada processo, em cada fase da sua etapa, objetivos muito claros. Não adianta você, ah, beleza, meu objetivo é ficar milionário em dois dias. Beleza, você assalta um banco, você faz outras coisas aí. Mas, tipo, através de um negócio com um processo, você não vai conseguir. Então, precisa ser objetivos claros, mas também factíveis, né, gente? Não vamos viajar na maionese, né? E outra, gente, quando vocês forem conversar com as pessoas, não enviesar a conversa. Ah, mas você não gostaria? E se eu criasse um negócio desse? Vamos ouvir primeiro. Depois você volta lá e oferece alguma coisa. Mas, enquanto você está capturando informação, não enviesa a conversa, só ouve. Só abre o coração e ouve a pessoa. É a melhor coisa. E, gente, é muito normal, mas as pessoas mentem. Tá? E elas não mentem porque elas são pessoas desgraçadas e merecedoras do inferno. Elas mentem porque elas querem agradar você. É igual você perguntar para sua mãe, mãe, estou bonito hoje. Se sua mãe é sincerona, ela fala, nossa, está desgraça. Mas se ela for sua mãezinha do coração, nossa, você está lindo, filho. Essa é a pessoa mais linda do mundo. E aí, os seus amigos falam, nossa, você está horrível. Mas sua mãe falou que está lindo. Normalmente, a gente vai falar com as pessoas querendo essa aprovação. E as pessoas querem agradar a gente. Você fala, nossa, estou criando um negócio. Estou querendo, tipo, começar a resolver problemas das pessoas. As pessoas falam, nossa, que legal, né? Vamos falar que é legal o que você está fazendo. Nossa, você tem essa ideia desse aplicativo? Nossa, vai dar certo. Mentira. A questão é que as pessoas falam isso porque elas acham que elas estão te ajudando. Mas elas não estão te ajudando. A gente tem que ter essa noção que as pessoas mentem. E elas mentem pra cacete porque elas querem agradar. Não só porque elas são mentirosas, maníacas, não. Beleza? E, gente, por favor, quando vocês forem validar com as pessoas, falar cara a cara. Quanto mais cara a cara for, melhor. Nada de formulário. Quanto menos você evitar fazer online, melhor. Porque tem a comunicação não verbal também, né? Tem, tipo, uma lágrima que cai, um punho que fica cerrado, tá ligado? É que ela fala, tipo, assim, nossa, você que está apoiado nisso. Você gosta de gatos? Gosta. Ela fala com um sorrisinho. Você gosta de gatos? Você? São duas respostas totalmente diferentes. Ela está rindo até agora. Ah, gatos. Né? E ele está assim. Quem gosta mais de gatos nessa conversa? Se você for perguntar no formulário, você gosta de gatos? É sim ou não, né? Ela ia responder sim, ele sim também. Mas a percepção que eu tenho de cada um deles é totalmente diferente. Então, quanto mais cara a cara for, melhor. Beleza? E, gente, cuidado com o tempo verbal. Uma coisa que eu falo com o empreendedor é, futuro do pretérito é o inimigo do empreendedor na hora de validar. Ah, você usaria, faria, compraria, alugaria, venderia. Nada disso. Olha para o passado. Cara, da última vez que aconteceu isso, o que você fez? Me conta um exemplo. Porque você olhando para trás, você tem muito mais chance de entender a verdade sobre as atitudes daquela pessoa do que sobre o futuro ou o que ela poderia fazer. Beleza? Né? E não falem. Quando vocês forem validar no início, não falem do produto. Vai entender. Vai. Não, eu só estou pesquisando, só estou tentando compreender alguma coisa que, com certeza, a sua ideia de projeto, a sua ideia de aplicativo ou de produto vai mudar se você começar a ouvir melhor as pessoas. Ok? Não faça sugestões também, porque senão você está tomando a pessoa como burra. Nossa, mas você fez assim? Mas tem essa solução aqui. Não ofenda o seu futuro cliente. Só ouça. Não faça nenhuma sugestão porque parece ofensivo quando você faz isso. Beleza? E mais algumas provocações. Gente, dados o tempo inteiro, anotem tudo, por favor. Para vocês não tomarem depois decisão baseada em uma coisa que vocês não sabem. Outra, se ainda tem algum achismo, vai validar. Não fica baseado só no que você acha, o que você sentiu, dados. Beleza, se eu entendi que essa hipótese deu certo, qual é a próxima coisa que eu tenho que validar? Qual é a minha próxima dúvida? O que eu preciso saber, de fato, para eu dar um passo certo para frente? Beleza. E eu estou valorizando o feedback dessa galera, eu estou, de fato, conversando com o cliente. O que ele fala? Eu mudo também, eu estou preso, apegado à minha ideia e quero muito que alguém só valide o que eu quero fazer. Se você está apegado, você já está no caminho errado. Beleza? Então, basicamente, a gente, o tempo está acabando porque eu falo, para, cacete. O que eu tenho que pensar é, cara, existe um problema grande o suficiente que ainda não esteja resolvido o suficiente onde eu posso agregar valor? É basicamente isso que a gente tem que ter de mindset o tempo inteiro quando a gente está pensando em validação. Se a gente fizer isso, se a gente sair e for empreendedores menos empolgados e mais estratégicos, a gente vai ter empresas que vão dar mais certo ou que vão ter chance de dar mais certo no futuro. Beleza? Acho que dá tempo de fazer algumas perguntinhas, né? Eu tinha mais coisa para falar, mas é muita coisa para falar, gente. 45 minutos a pouquíssimo tempo. Duvida? Você falou que não é bom usar os formulários, né? Tem a praticidade de formulário online, né? Hoje em dia. Sim. Principalmente para distribuir em grupos de WhatsApp e alguma coisa do tipo. Você acha que isso não é interessante? Zero interessante. O formulário, como eu falei, lembra que eu fiz a pergunta aqui dos gatinhos? É frio. O formulário não vai te falar assim, ah, mas por que você acha que gatinho é legal? E quando a pessoa, primeiro, alguém aqui adora responder formulários, pesquisas? Quem ama fazer isso? Nossa, quando chega uma pesquisa para mim, eu adoro. Vou lá e respondo na hora. Percebe? É chato para um cacete responder pesquisa. E normalmente, a pesquisa, quando você abre o navegador em casa, ela está disputando com todas as outras coisas que você está fazendo na vida. Então, você não sabe em que humor, em que tempo, quão sincera a pessoa foi. Cara a cara, você tem mais chance de mitigar esse erro. É por isso. Beleza? Mais dúvidas? Vou avançar aqui para deixar o contato se vocês quiserem. Eu tenho uma pergunta para fazer. Diga. Você inicialmente falou de um ponto que você trabalha com a pesquisa exploratória, depois você vai agrupar, mergulhar em um subgrupo, certo? E como é que você consegue, primeira pergunta, como é que você consegue validar a partir de um determinado número de pessoas, o quão esse número torna a sua pesquisa válida e como conseguir mergulhar nesse subgrupo? Como você vai conseguir achar que é realmente aquela pessoa que gosta de levar o filho na escola, tem 26 anos e tal, tal. Então, como é que a gente consegue fazer isso? A primeira dica é que você vai fazer uma pesquisa com um público que seja fácil de você acessar e de você voltar várias vezes. A gente não deve começar com um público, sei lá, eu vou tentar ajudar paleontólogos que são especializados no osso da mão esquerda de T-Rex, por exemplo, T-Rex. Deve ter um cara ou dois desse no mundo. É impossível estar próximo deles. Então, eu vou tentar começar de uma forma mais abrangente primeiro. E aí, o primeiro passo, eu não vou fazer uma validação se ela quer aquele produto. Eu vou primeiro entender se existe um problema e que ela já está procurando resolver. Eu vou fazer primeiro essa primeira pesquisa exploratória que eu recomendo o seguinte. Dez pessoas é ok, trinta pessoas é legal, cinquenta pessoas é show de bola, cem é o ideal. Se você conseguir conversar com cem pessoas, é claro que é difícil dependendo do público que você quer atingir e qual é o seu recorte. Mas é o melhor para você começar. Aí você consegue ter os subgrupos. Em cima de dez pessoas é difícil ter. a partir de trinta, você já vai conseguir entender que existem subpadrões ali dentro daquele grupo que você conversou a conversar. E aí fica um pouco mais fácil. E aí, beleza, você quer trabalhar dentro de um grupinho, dentro do grupo maior que você conversou. É só voltar para conversar com elas de novo. Cara, eu queria pegar mais dados sobre isso. Eu queria entender como que você tem essa relação. É uma dica que eu dou é o seguinte, quando você for conversar com as pessoas, pergunta se você pode anotar os dados dela, se você pode, depois de conversar com ela, olha, se eu tiver mais alguma dúvida, eu posso voltar a falar com você? Nunca chega com gravadores, imagina, oi, fulano, eu estou fazendo um aplicativo agora para questão de finanças, quanto você ganha por mês? Ninguém quer falar isso. Você vai falar, não, cuidado. Em média, você pode falar, brincadeira, mas em média as pessoas não vão falar porque é um dado muito sensível. Imagina, você abrir aqui, está gravando ao vivo, quanto você ganha por mês? 500 reais. Mentira, você ganha mais. Brincadeira, pode ser, mas a questão é, não tem como saber. Então, tem coisas que não adianta só eu forçar a barra para a pessoa, tem que voltar lá e entender mais os hábitos dela. É simplesmente você marcar uma segunda ou uma terceira conversa, fica mais fácil. Mais alguma pergunta? Lá. O resultado da validação pode ser diferente de acordo com o lugar e o tempo. O lugar, cultura, por exemplo, eu estou validando aqui no Rio Grande do Norte. O resultado pode ser diferente do mesmo produto e serviço lá do Rio Grande do Sul. Com certeza. E o tempo hoje e daqui seis meses, um ano, pode mudar. Com certeza. Pensa, por exemplo, no Uber. Uber está mudando o tempo inteiro. Ele não é o que ele foi quando ele foi lançado. A ideia do Uber no início era ser um motorista particular temporário. Hoje, o Uber está substituindo o táxi. É outra visão, é outro mercado. Começou com os carros só de luxo, agora tem os carros populares, agora tem o Uber Pool, por exemplo, em São Paulo. Não sei se aqui tem, mas em São Paulo tem. Você pode transformar meio que um carro num transporte público, pode ter várias pessoas no mesmo carro. agora já estão pensando em Uber aéreo, tem outras coisas. Então, é óbvio que se você se mantém validando, se você se mantém observando o seu público, você vai entender que existem novas necessidades e você pode se adaptar e se manter relevante. Mas, com certeza, tempo, lugar, muda totalmente. Totalmente. Quando a pessoa for fazer a validação, algo do tipo, é ideal você já ir com algumas perguntas pré-definidas, ou alguma coisa ou tem que ir mais pelo momento, pela conversa mesmo. Boa. Lembra que eu falei da hipótese? Você já sai da sua casa com o que você quer entender. Você não precisa sair com pergunta fechada. Porque, imagina, alguém chega com uma prancheta para você, aí você fala, putz, respondi essa e essa. Ah, eu esqueci de fazer pergunta 19 para você. Quebra o fluxo da conversa. É chato. O que você tem que fazer, cara, o que eu quero entender? Qual é a relação que eu quero entender? Eu quero entender se ela tem esse problema, quanto ela sofre esse problema, por exemplo, e se ela já está procurando alguma coisa para resolver isso. E aí você conduz a conversa até extrair esses dados. Então, sai com o que você quer descobrir, não necessariamente com o formulário fechado. E rola a conversa suave, sem formar muito um processinho quadrado. Entendeu? Depois que a gente tem essa ideia mínima da validação, vem um segundo passo. Como é que a gente faz para escalar isso aí? Então, o que você tem que pensar é uma estratégia de anel de cebola. Eu vou começar com o primeiro público que está mais fácil de eu atender. Esse público, com certeza, essas pessoas, pelo menos o público que você começar a trabalhar, cada pessoa naquele perfil conhece pelo menos mais alguém que sofre igual a ela. Esse vai meio boca a boca, aos pouquinhos. E aí, normalmente, uma startup no início, ela não vai escalar para caramba. Você é muito mais um consultor e menos uma empresa de tecnologia no início. Porque dá para começar uma startup sem nenhum programador, por exemplo. Só criando um processo e vendo se esse processo consegue ficar de forma tão redonda que eu consigo começar a entregar para mais e mais pessoas. E aí, depois que você começou a entregar aquilo para aquele grupo de pessoa, qual é o próximo que faz sentido entregar? Exemplo, como é que começou a GoPro. Eles começaram entregando a câmera para a galera de surfista de final de semana, depois o semiprofissional, depois o profissional, aí foi dominando o mercado de surfista. Beleza. Surfista foi dominado. Qual o próximo público que faz sentido? Galera de mountain bike. Aí começaram a dominar a mountain bike. É de pouquinho a pouquinho. A gente não começa de zero a dois mil clientes numa tacada só. Essa coisa de que eu vou crescer rápido, escala não quer dizer velocidade. Escala quer dizer modelo de crescimento. Eu posso ter escala em dez anos ou escala em seis meses. Depende muito do apetite do mercado e do seu apetite como empreendedor para poder dominar o mercado. Beleza? Vinícius, você disse que, ao longo da sua palestra, que você é empreendedor também. Sim. No seu caso, especificamente, qual foi o problema que você identificou se você poderia expor? Claro que superficialmente, sem entrar em detalhes, mas o problema que você identificou é como você construiu esse processo, identificou a necessidade de mercado e tal e chegou ao seu projeto e ao sucesso do seu projeto. Beleza. Hoje com a minha empresa ou você está falando da que eu quebrei? Ah, com a minha que eu comecei agora. Eu estou envolvido com esse mercado de tecnologia e startup já tem um tempo. Fui envolvido com a Associação Brasileira de Startups. Viajei bastante pelo país para entender as necessidades das diferentes startups e comecei a observar quando as empresas começaram a entrar nesse ramo. Isso foi em 2015. Quando começou a ter essa coisa de criação de aceleração com empresas, antes de ter essa coisa de Cubo, Google Campus, esses espaços. Quando as empresas começaram a entrar no mercado de startups. Eu estava observando isso. Depois de um tempo, eu entrei numa aceleradora, na ACE. Então, lá a gente trabalhava com meio corporativo também. Então, eu dava treinamento para equipes corporativas. Então, eu treinei equipes da Nestlé, da Oracle, Braskem, de várias empresas. Fui entendendo como é que essas empresas precisam... Primeiro, eu já tinha uma oferta, trabalhando em parceria com uma outra empresa antes de fazer o que eu faço hoje de forma mais solo, com a minha empresa particular. Eu comecei a entender as necessidades dessas empresas e percebi que tinha muita insatisfação em alguns modelos, tanto de treinamento quanto de criação de programas de aceleração corporativa, por exemplo. E aí, observando que as insatisfações e a galera que não dava muito certo, não só na aceleradora que eu trabalhava, mas também nas outras aceleradoras, nos outros movimentos que estavam existindo, eu falei, cara, a gente precisa criar alguma oferta diferente, mais personalizada. Então, por exemplo, hoje, a minha empresa é uma consultoria, eu não sou uma startup. Eu não consigo escalar porque eu entendi que para atender esse mercado, não adianta eu querer oferecer um software, uma caixinha fechada para poder entregar valor. Então, o que eu preferi? Trabalhar de forma mais premium, entendendo mais a necessidade. Então, cada cliente meu é uma nova validação. Então, eu entendo que o mercado corporativo tem espaço ainda, está interessado no meio de startups, isso se prova por eles movimentos que estão acontecendo em investimentos também, mas cada um deles eu vou ter que entender perfeitamente o que ele quer como sucesso. E é diferente de caso a caso. Então, eu entendi que eu preciso primeiro trabalhar dessa forma para atender essa galera, ou seja, a venda é mais longa, mas o ticket é muito mais alto, então, acaba compensando para mim como empreendedor para o meu objetivo, que é ficar milionário aos 35. Estou com 31. Então, assim, a questão é, primeiro foi observação, depois foi interação com tanto quem era meu cliente, quanto conversando com outras empresas que estavam chateadas ou não estavam funcionando os programas de aceleração e inovação, e a cada cliente novo meu eu faço uma validação nova com cada um deles. Então, esse processo não acaba para mim. Respondi? Beleza? Acabou? Gente, muito obrigado pelos que ficaram até o final, obrigado pelas perguntas, espero que tenha ajudado vocês e até a próxima. Ah, uma coisa, daqui a pouquinho, às 6 horas, vai ter uma palestra super legal aqui sobre empreendedorismo jovem, então, eu recomendo que vocês, daqui a pouco, vai no banheiro, bebe uma água, dá uma volta e volta aqui com um amigão aqui de Minas que veio aqui para falar com vocês e amanhã, aqui nesse mesmo palco, às 10h30 da manhã, quem tiver uma ideia que quiser vir apresentar aqui na frente e receber feedback de uma galera que é especializada nesse meio de startups, vem para cá, não precisa de fazer inscrição antes, é por ordem de chegada e vocês vão receber esse feedback e ajuda para vocês, beleza? Amanhã, 10h30 da manhã, aqui nesse palco, beleza? Obrigado, pessoal, boa Campus Party para vocês.